Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e estamos aqui no tradicional bairro da Friga do Ciro. O bairro, né? É, agora é que é um prazer. Então, começando aqui a festa de Natal, uma festa tradicional do bairro, né? E vocês podem ver aí se apresentando a maravilhosa Orquestra Simfônica de Heliópolis, que é uma comunidade muito famosa aqui na zona sul de São Paulo. Parabéns, né? Que linda essa orquestra. Estamos aqui na Praça da Matriz, vocês podem ver essa igreja belíssima na zona sul de São Paulo, uma das mais antigas, igreja de São Paulo. Além disso, Largo da Matriz, cartão postal de São Paulo, né? Pra você que é de fora de São Paulo, você que é de nos estados. Aqui é um centro gastronômico famoso, né? Aqui tem pizzarias, restaurantes com mais de 50, 60, 70, até 80 histórias, né? Aqui é um centro gastronômico muito famoso no estado de São Paulo. Então, em continuidade, essa belíssima orquestra, como disse, na comunidade de Heliópolis, aqui em São Paulo, localizado na zona sul de São Paulo, ali colado ao bairro do Morgue. Sejam todos bem-vindos, aproveitando o ensejo para desejar um Feliz Natal a todos. Que Deus proteja a todos. Dando continuidade à festa, esse clássico de mais de 300 anos, Jesus, Alegria dos Homens. É simplesmente fantástico. Dando continuidade à festa aqui no bairro da Freguesia do Ó, aqui na Praça da Matriz. Pra você que não é de São Paulo, mas aqui no Zé do Ó é muito bem localizado aqui, as margens da Marginal de ET, aqui na Zona Norte, né? Dividido aqui com a Zona Oeste, com os bairros da Lapa, Barra Punga, Bilituba. Isso aí, muito bonito, muito lindo, vale a pena. Jesus, Alegria dos Homens. Está começando a festa de Natal na Freguesia do Ó, São Paulo. Você que não conhece São Paulo, você até mesmo que mora em outros bairros, venha conhecer aqui a Praça da Matriz e venha se deliciar com várias opções de gastronomia nessa praça aqui. Você pode escolher entre lanchonetes, restaurantes e pizzarias. Esse grande clássico de mais de 300 anos. Aqui, com o meu especialista, quem é o autor de Jesus, Alegria dos Homens, ele é a galera lá, Sebastián Bá. Sebastián Bá. Um dos maiores compositores da história da humanidade, pessoal. Mais 300 anos, e esse belíssimo clássico, continuará atual. Incrível. Muito lindo. É muito a pena que a gente cuide ao vivo, né? É, mas ainda mais do meio. É muito lindo. Somos simples. Músicos que toca, né? A sensibilidade musical, acaba admirando bastante. Dando continuidade aqui, a festa aqui da Freguesia do Ó, festa de Natal. E aqui está a belíssima casa do Papai Noel. Olha a fila, olha a fila que está aí para entrar na casa para falar com o Papai Noel. Não tenho essa paciência, não vai dar. Está muito cheio, mas realmente muito bonita. A casa do Papai Noel aqui na Freguesia do Ó. Esse é o meu bairro, pessoal. Aqui está no meu bairro. Aqui as margens da Marginal de ET, Zona Norte de São Paulo. Coladinho aqui é o bairro da Barra Fonda, que já é a Zona Oeste de São Paulo. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal a todos. Valeu. Tchau, tchau. Que Deus nos abençoe sempre.